Obrigado, esse menino é uma fera. Meu filho quer ir pra onde? Alemanha. Pegar mais gata, é isso? Mas meu filho não quer namorar nem casar. Meu filho quer só ficar, né filho? Ficar com as gatas. É isso aí. Esse menino sempre nasceu assim, sabia? É verdade, bicho. Esse menino... Quem sabe ensina o filho. Uma vez ele pediu um presente pra mim. O que foi que meu filho pediu pro papai comprar? A Disney. É uma Disney, entendeu? Porra mesmo. Já tá lá o Fábio Raiola, já tá lá o Pedro Albuquerque, já tá lá o Carlos Mansur, entendeu? É verdade. Todo mundo esperando a gente. Tu tá com o microfone aí? Tá sentindo de calor. Vem cá. Tá com quantas horas que tu tá aí dentro, mascote? Quantas horas? Eu tô muito satisfeito. Porque eu sou o mascote da Copa. Tu tá muito satisfeito? Tu não quer participar da brincadeira com as crianças, não? Ele é um não criança. É. Ele não cresceu porque é sem vergonha, entendeu? Não tem medo, não tem medo dele. Mascotinho não pode crescer. O meninozinho chegou ali e falou assim, olha mamãe, um homem bem velhinho. Não tem medo dele.